E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu vou mostrar como é que troca a almofada do SIC B12, que é este modelo aqui. Antes de você jogar o seu fone de ouvido fora, saiba como trocar a almofada, que ele ainda tem jeito. Então vamos para o vídeo. E aí galerinha, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto, segue nas redes sociais também, tem grupo de promoções aí, importação, importação geral, é para a gente bater papo, e importação nacional. Galera, compartilha este vídeo aí bastante, galera, que é para a galera saber que pode trocar a almofada e como trocar, como se deve trocar ali, e até a medição que você deve fazer. Então vou falar tudo neste vídeo aqui. Então vamos lá para a troca da almofada. Então galera, aqui está o fone de ouvido, aliás, a almofada aqui estava, daquele jeito ali mesmo, e ó, um lado já está praticamente desencaixado, mas só é puxar aqui, galera, ó, vai desencaixar. Lembrando que tem alguns fones de ouvido aqui, ali, o alto-falante dele é grudado na tampa, então tem que ter cuidado para não torar o fio, né, que o fio é bem fininho, então aí você tem esse cuidado aí. Então, na maioria dos fones você vai trocar assim, não só é uma tampa ali que desencaixa, tá? Valeu. Então vamos ali, ó, você vai colocar o primeiro lado, você colocou o primeiro lado, colocou o primeiro lado, aí depois você vem puxando o outro lado, vai ficar rodando o outro lado, né, bonitinho, deixa eu me ajeitar aqui, posição boa, e ali o máximo de cuidado para não poder não partir o fio. Ali, ó, vai puxando, bonitinho, aí você puxa, ó, aí vai encaixando, encaixando ali, ó, encaixando, já encaixou o outro lado, só falta um lado agora. Vai puxando, encaixando, puxando, encaixando, e cuidado para não lascar, por mais que este tip, puxando ali, pronto, já foi. Colocou, agora é só encaixar no lugar aqui, no Qzinha, encaixando no lugar, mais manhã também, sempre com o máximo de atenção e cuidado, tá, galera, para vocês não estragar o seu fone de ouvido. Encaixou, aqui agora vocês encaixou, ó, já era, está encaixado, você só encaixa. E aí, ó, um lado já está no lugar, ó, perfeitamente. E aí, volta aí. Porque como é isso aí, galera, é o suor, né, durante o tempo, as bactérias vão comendo. Então, recomendo vocês sempre passar um panozinho, terminou de usar, suor, faça um panozinho, úmido, com um álcoolzinho, só para tirar a bactéria, matar as bactérias, né. Aqui, ó, o outro lado não está a desencaixar. Aí você vai aqui, ó, desencaixar aqui. Eu acho que eu vou ter que pegar a faca ali, para poder me dar um auxílio aqui, uma faquinha. E aí, é uma faquinha mesmo, tá, galera, para vocês não querem pegar um facão. E aqui, ó, você vai usar aqui só para auxiliar, não é para passar a faca para não correr risco de cortar o fio nem nada. E aqui, ó, forçando. Lembrando que tem uma placa de baixo aí, para vocês não querem forçar o contrário e acabar pegando na placa. Não sei como é o seu fone, mas sempre fique de olho nisso. Ali, vai ao redor, desencaixando. Bem fácil, prático. Eles demoram um pouquinho, mas normal. Um pouquinho de dificuldade aqui. Mas vai, eu vou conseguir aqui, peraí. Tá desencaixando, né, porque às vezes desencaixa um lado e tá encaixando o outro, né, o outro tá descendo. Mas eu vou conseguir aqui. Aqui não tem parafuso nenhum. Nessa questão dessas tampas, é tudo encaixe mesmo. Então precisa aí, eu tô mostrando passo a passo mesmo para vocês não ter dor de cabeça em questão de você trocar o seu, para você saber tudo. E tá bem, bem complicado aqui, né, mas vai desencaixar. Porque nunca foi desencaixado, fica assim. Eu acho que eu vou ter que segurar de um lado ali para poder, ó, quando eu puxo um lado, o outro vai. Segurando ali com o dedo ali, e forçar que é para sair. E aqui, ó, vou puxando. E aí quando eu... Vou conseguir já, já tá saindo. Tá saindo aqui. Encaixa. É assim mesmo, tá, galera? Aí, ó. Agora já desencaixou. Aí, como eu falei, ó, achei de fio. Placa. Direitinho aí, ó. Então tem que ter cuidado para não danificar nada. Vou ler a bateria dele de lítio. Bateria muito boa, que demora bastante. Não aguenta de boa aí, nesse fio. Tirar aqui os resíduos. Para colocar a outra, né. Então vamos lá. Colocar a outra almofada. Tem que ter bastante cuidado. Para não puxar o fio ali, né. Se eu rodar muito, puxa o fio. Vai ali, ó. Colocando. Aqui, ó. Puxando. E vai encaixando devagar a cada lado. Não vai ter problema nenhum. Depois que você... Encaixando ali, ó. Se você quiser jogar no pino também e... Forçar ali para furar, ó. Pode fazer isso para ficar mais preso, né. Se você quiser. Mas quando você tampa, ele já pressiona ali. Já fica preso a esponja. Não tem preocupação de soltar. E agora, vamos encaixar aqui, ó. Com o lado correto. Só colocar. E pressionar. Pressionou aí, ó. Deixinho ele encaixa. Encaixou. Pronto. Agora, o fone ficou zero. Diferença que tem aí, é... Um pouquinho... A outra é um pouquinho mais gorda. Essa tem menos espuma, mas... Tá nova, né. O link eu vou deixar na descrição. Então, galera. Curte e compartilha. Não esquece aí de compartilhar geral mesmo. Porque tem muita gente que tem dúvida de como... Deixar esse fone assim, né. Zero. De novo. As borrachas aqui, ó. Zero a borracha, ó. Novinho em folha. Marrinha aí. Novinho em folha. Perfeitamente. Ó como estava, galera. Ó como estava. Eita. Toda fuleirada. E aqui, ó. Então, tá aí, né. Wesley, como é que eu faço a medição dessa almofada pro meu fone de ouvido? Galera, lá no próprio anúncio já diz. Vou deixar na descrição aí pra quem quiser adquirir essa almofada. Mas no próprio anúncio já diz. Da maneira que deve medir. Você vai medir aqui, ó. Daqui pra cá. Né. Tem uma circunferência, mas você não vai medir. Circunferência. Daqui pra cá. 9mm você vai medir com a trena aí ou qualquer régua. Quantos milímetros é, né. Vai dar centímetro, alguma coisa aí. Alguns seus aí, né. E você pode pegar aí de 110mm, 90mm. E aí vai. Tem até de 45mm. Pequenininha, né. Daqueles fones bem mais antigos. Aquele pequenininho, né. Que tem aí. Então, tá aí, galera. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Se tiver alguma dúvida. Se eu te ajudei também, deixa nos comentários. E não esquece de deixar aquele like maroto. Se você quiser saber de mais coisas aí. Coisas legais. Que tá tendo sempre conteúdo no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Pra todas as notificações. Pra você receber vídeos em primeira mão. Te ensinando alguma coisa, né. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.